Reginaldo versus a Juliana, 43 versus 41, aqui tem... ...automotiva! E é isso aí meus amigos, de boxe em boxe, tudo que é lista é 43, a gente vai dar aquela passada, aquela conferida, trocar ideia com os pilotos, agora aqui comigo Reginaldo e Victor, beleza meu jovem? Beleza! Primeira passada do treino, como é que foi? Você andou mais uma vez? O que você sentiu do carro da pista? Conta essa emoção aí! Primeira passada não foi legal, aqui tá muito quente, muito calor, o carro não carregou o turbo, aí depois eu voltei pro boxe, aí a gente mexeu, aí eu dei a segunda, aí foi legal, o carro foi bacana, agora parar e esperar valendo. É isso aí, a gente, como eu falo sempre, vou falar isso pra todos os pilotos, estamos na torcida, você que tá aí assistindo aí também, tá acompanhando tudo pro detalhe, aquilo que não passa no ao vivo nós vamos mostrar exclusivamente pra essa galera que acompanha o canal aí, desejando boa sorte aqui pro piloto, que você, assim como os demais pilotos da 43, avancem e vamos ir com as cabeças. E vai dar 43 armagedon, hein? Olha só! Vamos tentar levar esse caneco de volta pra Londrina! Com certeza! Beleza garoto, tamo junto! Vamos lá então com o Santana, o Reginaldo Invicto na área 43, na pista da direita, na pista da esquerda, é a Juliana Aguazzo, ela que faz parte do time da área 41, é o Fernando e o Fernando Invicto na pista da direita. Reginaldo versus a Juliana, 43 versus 41. Outro! Apagaio 7! Tem ola que você está trabalhando! A Valente! Vem, vai, vai! Vem! Vem! Vem, vai, vai! Vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! E é o melhor! E passa o Juliana na vaso! Está com vaga garantida! A menina de Curitiba! O que aconteceu meu filho? Tava na frente um ponte. O carro trava o câmbio. Já tava mais dois carros na frente. Não, mas ele trava o câmbio. Ele trava o câmbio na frente. Ele trava o câmbio na frente. Ele trava a terceira e eu puxei a quarta. Ele não vai. Largou um monte na frente. Tava dois carros na frente. O carro trava o câmbio na frente. Parece que tava freado, sabia? Ele tava freado. O carro trava o câmbio em terceira. Eu puxei. Eu arranquei uma caixa inversora que tinha aí. Mexi, mexi e o problema continua. A primeira, a segunda, vem em terceira. Será que você vai e a terceira ele freia? Aí eu coloquei a quarta. Ele amarra? Não, é pra trás. Eu já desmontei o câmbio duas vezes. Não acho que tem errado. Eu tava tranquilo na frente. Largou um monte, mas na hora eu coloquei a terceira. Aí eu tirei, botei a quarta. O carro não levantou. Então é isso aí galera. Infelizmente, não deu pro Reginaldo e Vic. Mas a emoção de estar aqui. De estar defendendo a lista 43. Primeiramente parabéns por ter vindo até aqui. Isso aí é sensacional. O carro tem problema. O carro tem um problema no câmbio, na terceira marcha. Aí eu fiz o que deu. Ele largou a primeira, a segunda é legal. Eu coloquei a terceira, eu já puxei a quarta. Mas aí... Cara... Aqui, velho. Foi aquele bolinho. Deu uma piscadinha. A gente acompanhou ali, pensou. Já tava quase comemorando aquele último dia. Tá com problema. Mas é isso aí. Bola pra frente. Parabéns pela participação. Vamos resolver isso aí. E vamos que vamos galera. Nós promovemos performance. Nós promovemos paixão. Uma história nas arrancadas. E um futuro em todo o automobilismo. Porque o sucesso em um esporte não é suficiente. Nos esforçamos para sermos os melhores. Escalando todas as montanhas. Superando todos os picos. Até você ver a FuelTech em todos os lugares. É isso aí. O negócio tá frenético lá na largada. Então, vamos voltar pra largada. Aqui já temos Barnout na largada. Se não me engano, essa daí é a Juliana da lista área 41. E vem o Santana 4x4 da lista área 43 aí pra vocês na tela. É isso mesmo. Olha lá. Juliana da Marajó. E vem o Santana 4x4 invicto da lista área 43. Vamos lá. O Santana já acendeu a primeira luz. Vem a Juliana agora no sapatinho. Pra acender só a primeira luz. Pra tudo acontecer aqui agora. Vamos lá. Acendeu a Juliana a primeira luz. A Juliana já acendeu. Já dela na sequência. Na bota, como se fala. E vem a Juliana. Deu uma balançada. Vem o Santana na frente. A Juliana vem na recuperação. E passa na frente a Juliana, senhores. Uau. Esse é o Armagedon 2020. Que recuperação da Juliana porque o Reginaldo invicto pulou muito bem no Santana 4x4. Isso, na recuperação a Juliana vem e leva essa e está garantida para a próxima bateria, a próxima chave do Armagedon. Juliana aí representando as mulheres aqui nesse Armagedon. Você que está ligado conosco, não saia daí. Não nos abandone. Tem muito Armagedon pela frente. Olha, o Armagedon é uma corrida que às vezes você faz o seguinte. Você deixa rolando ali no YouTube. Pega uma coisa para comer. Daqui a pouco toma um banho. Dá uma olhada no WhatsApp. Mas deixa a transmissão ali ligada. Porque tem muita coisa rolando. A pista não para. E a prova vai longe ainda. Isso aí. A Juliana voltando. Claro, muito comemorada, muito aplaudida. Tchau, tchau. Tchau.